pau do blazer? pau do blazer o que que rolou mano? o que que rolou ai cara? ah é minecraft nossa eu não posso perder a piada pedra é filosofal exatamente cara eu não posso perder essa piada o cara fez uma rua que não tem nada a ver com minecraft legal está lamentativo está lamentativo essa palavra o João pegou 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 a piada eu tenho certeza que não vai fazer o menor sentido não faz vindo do Senna lembra de longe assim o bagulho não 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 a piada foi boa vindo do Senna dá para rir não assim mano não estou achando nada conceitual esse desenho viu mano está achando fazer o certo a piada dele é só isso fiz o certo fiz o certo agora está complicado esse certo ai vai dar certo vai dar certo não pode denunciar ai pistão mano nossa pistão copa pistão deveria ter feito o câmbio pediu um pouco marquinhos ai mano seria melhor vamo lá são três palavras nossa senhora assim é fácil mas não é tão tá bom tá bom o sistema de mine eu sei carai cara mas esse é suave para desenhar também bom e real falha de san andreas então é o Minecraft amigo é o desenho realmente isso ai mano é literalmente isso aaaah tá tá só que em português o jogo vambora dark nossa lá vem quatro palavras ah tá o braço ai jogo aaaah tá manda anunciar a live do radok mas até derrubar derrubar a live dele Esqueci de me desmutar Aí tem um mano aqui E ele Faz a segurança Esse lugar Eu não consigo desenhar Se isso for um guardião Ele não fica Eu não sei Ele é um guardião Era guardião Eu não sei Eu só desenhei o que era Cadê a água? Eu não sei Eu não sei Eu não sei o que é guardião Eu não sei o que é guardião do Minecraft O Paulo colocou o fundo preto Já vem, lá vem Vai que fundo preto Travou meu jogo Caramba, PC bomba aí Ai, voltou, voltou Eu acho que é pesado, né? Cheguei Eu cheguei Acertei, caramba Agora vai, hein? Guardião, peixe? Não, né? O guardião é um peixe? Nunca que é, mano Não é minha? Não é minha? Não é um peixe Ele é um cubo aquático Ele é um peixe cubo, né? Um peixe cubo Cubo Não, ele nem é um peixe Ele é só um cubo cheio de espinho Que atira laser pela boca É um peixe cubo Mano O guardião foi uma atualização da Mojang Que ela fez com preguiça Não, o guardião Ele é literalmente um cubo com espinho Que atira laser Mano, na minha época o guardião é isso aqui, ó Cara, como não é bife assado, cara? O que pode ser isso? Como que não é bife assado? Esse não tá assado, ele tá o quê? Ah! Ih, diretor do hospital pulou, hein? Deve ser bem... Deveria ser um cubo redondo Um cubo redondo Difícil Não, acho que um cubo já tá... Um cubo Nossa, agora é o Senna Nossa, se segurem aí, mano Nossa, lá vem o Senna Já denuncia, já Já denuncia, já Já prepara aí pra denunciar já, mano Não, deixa ele desenhar, não Homem de palito É o que denuncia pela mão do que é isso Parabéns aos envolvidos Parabéns aos envolvidos Esse aí, belo desenho Belo desenho, Senna, gostei muito E Rabelk, depois vai no meu perfil e vai no mural do jogo Nossa, o bagulho era corante No final do jogo, no final do jogo No final do jogo, vídeo Corante é fácil, hein, pelo amor de Deus Que que era a Senna da Palavra? Era Elmo Ah, Elmo é o capacete, pô É fácil, mas pularam, né? Elmo, ele ia desenhar aquele do... aquele da cerveja Eu mesmo Ah, cadê? Quatro letras Círculo Pera, não tem o Minecraft Não tem o Minecraft Amigo, acho que errou o tema Pô, Polovic, ô Polovic, ô Polovic, que que é isso? Narcóticos? O que? Narcóticos? Nada redondo no Minecraft, até meu entendimento Não, nota Não, não tem o que? Ah, agora eu comecei Agora eu comecei Uma coisa não redonda Pera, que que é isso? Assim, eu achei pelas coisas não redondas Não, tipo, não é o End Nota, noce, nela, melo, mula Não, o que que é isso, cara? Melo Melo Mole Pronome neutro Mano, que que é isso? Céu, tô doido Cara Como, como? Cara Polovic, Polovic 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 Tá na cara a resposta Faltou o que? Cara Mano Mano, pelo que esse daí tá aí Ah Não, não, não Não, eu escrevi neve Só que eu escrevi com neve Nessy Por que? Ele fez um bagulho redondo Que era neve Ele quebrou nós, mano Quebrou nós com a neve Era neve, não bola de neve E a bola de neve não é redonda também Ah Cara trola demais Isso aqui é easy, tá? Isso aqui eu não vou nem Não vou nem desenhar muito não Peraí, peraí, peraí É isso? Ué Calma aí, calma lá Tchau Agora Que isso? É Não tem cocô no mine? Lá vai Lá vai Artelgada desenhar algo Que não é redondo de novo É Ficou Não, isso aqui é Ah Cadê esse poste? Eu vou deixar a minha obra de arte aí Eu vou ali com a minha janta Límano Olha o jogo Eu jogo Minecraft Blaze Você vê o coque 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 Boa Brasil Sapato Tem sapato no marco Botas É um Não Linguiza Toscano Ele tirava no Minecraft Ah, a pessoa Ah tá O É Isso Tchau Tchau. Não, é a Alex. Porco Pig, mano. Half-Life. Mano, eu não sei desenhar isso, mas eu tô tentando. Half-Life. Loubei da humanidade. Loubei da humanidade. Ah, não, não, não. Gordon Freeman. Não é possível ser o Half-Life. Half-Life, mano. Eu não consigo desenhar. Eu não consigo. Eu não consigo, mano. Não, o que você ainda quebrou com Half-Life aí, mano. Half-Life 3 confirmado. Ah, mano, como é que eu desenho, cara? Mano, esse boneco do lado é o quê, parça? Sério, é. O bicho tem cabeça, velho. Picareta. O que era, Pedro? Era frango assado, mano. O que era frango assado? Como é que isso era frango assado? Aquele negócio era o frango. Nananana, o frango. Não, o frango. Nossa, o frango. O frango ali, pô, é insano o frango. Não, o frango assado quebrou, velho. Não, o frango assado quebrou, velho. Ah, tá. Difícil, muito difícil. Ah, esmeralda. Tá fácil, bota mais difícil. Não, rapaz. Esmeralda é errado. Mas de arte, né? Também caiu mais fácil pra ele, né, mano? O Polo também desenha com... Ponha. Ponha mais fácil. Você pode ponhar mais fácil, por favor? Ponhar mais fácil. Pegou um ponhar pra mim? Nossa, mas lá vem, mano. Ah, não. Ah, não. Ah, não. É realmente... Ah, mano. Eu desenhei a pedra num bagulho de chat. Ele convolkiou a minha mensagem ali, mano. Eu desenhei no chat de vez das coisas. Que imagem que vocês tão jogando, velho? Tudo é redondo, cara. Tudo tem forma, tu ligado? Tudo que os caras vão desenhar, os caras desenham é redondo. Tudo que vai... Tudo tem forma no Minecraft, tipo. Vambora, rapaz. Vambora. Eu não sei, já. Não, não. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Não, 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 não. Caraca. O cara não vai desenhar. Não vai desenhar. Qual foi, cara? Mano. Mano, pô, sério. Apareceu pra mim flecha de super pulo. Nossa. Nossa. Não vai desenhar hoje, não. Não, flecha de super pulo, velho. Ô, mano. O meu era flecha de... Ou era... Não. Toche de registro, velho. Era fácil. Toche de registro, velho. Era fácil. Nossa. Lá vem, mano. Que isso, mano. Ciclismo. Não sei o que é isso, velho. Que? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Esquisito de coelho. Esquisito de coelho. Não. Você para de ligar meu coelho. Esquisito de coelho. Esquisito de coelho. Eu tenho que ver. Já tomei já. Valeu, 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 valeu. Valeu pela dica, valeu pela dica. Tamo junto. Dica. No dics, no dics. No dics. Eu não tinha que sair e fazer outra coisa. É só isso. Ó, o Haddock vai desenhar já. De novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Na porra, né? Guardia. Vai, o guardia. Ó, não é quadrado. Ah, de novo, ó. Pode ligar de redondo, vamos lá. Esse aqui tem... Esse aqui tem uma difer... Opa, peraí. Calma aí. Paulo, como isso é em português, é isso, cara? Esse é um pouquinho diferente. Que isso? O nome dele é fish, essa aqui. Piche portuguesa é peixe. E peixe não é peixe. Eu não sei muito bem a cor. Exatamente a cor. Não é exata. Mas é mais ou menos isso aí. É cinza. É cinza, né? Não, eu sei. Ovo de dragão. Ovo de dragão. Ovo de dragão, mano. Ovo amassado, né? Ovo de dragão é preto e roxo, cara. Entrarão na minha casa e amassarão. Calvo. Calvarão, meu ovo. Calvarão. 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 Petróleo. Ah, não. Petróleo no chat. Petróleo no chat. O Kirill mandou petróleo. Petróleo. Desenha um bloco também pra saber. Ah, então é, peraí. Deixa eu desenhar o bloco. Mano. Ah, mentira. O que é isso? Não, se fosse eu... Eu quebrei no petróleo, velho. Ah, não, cara. Não, cara. Dois tipos de madeira... Dois tipos de madeira. Não existe bloco disso, o Roger. Ah, esse não? Dois tipos de madeira que você faz. Dois tipos de madeira. Ah, dois tipos de madeira. Ah, tá. É carvão vegetal. É carvão vegetal. Ah... É porque faz muito tempo que eu não jogo Minecraft, chat. Me perdoe, me perdoe. Não, não, não. É só fazer esse tipo de carvão. Só fazer isso. É porque eu lembro que quando eu vi carvão e vegetal, tinha umas coisinhas diferentes. Eu tentei lembrar. Olha, eu tô com 72 pontos. Como assim, mano? Literalmente o quê? Petróleo. Muito, muito. Desenha petróleo aí, vai. Quase acerto. Petróleo. Não é... Não é quadrado, os chatão vendo. Ah... Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer isso. Oxe. Oxe. Nem a pau, velho. Nem a pau. Nem a pau. Não acredito nisso. Nem a pau. Não acredito. É literalmente isso. Não acredito. Acabou. Esse desenho. É isso. É isso. Fazer o quê, né? É só isso mesmo. É só isso mesmo. É só isso mesmo. Corante branco. Inacreditável. Corante branco. É literalmente isso. Carvão vegetal e petróleo são parentes. Ali, ó. Tem um ponto, ele tem um ponto. É muito mais fácil do que... Esse não é quadrado. Tá caro hoje em dia, né, mano? Esse aí tá caro hoje em dia. Esse tá caro. Um real, um real. Real cada, né, mano? Tipo, é noventa e cinco centavos, mas não é um real. Escreve em cima. Todo homem tem... Vou colocar cartela por 32 reais. Ah, eu não vou dar dica, mano. Pô, cartela 30 reais, mano. Realmente. Não dicas. Não dicas. Não dicas. Não dicas. Não dicas. Nem tem como dar dicas, eu acho. Não dicas. Não dicas. É, o cara. Tá difícil, mano. Mais ou menos isso aí. Não fazem, velho. Parece muito um ovo, né? É, ele é do hospício mesmo, é verdade. Nossa, no centavo. No último centavo ele acertou, mano. No último centavinho ele acertou. Caraca, eu fui quase, mano. Pô, Lolo. Prepara. Lolo, vai Lolo. Terra. 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 Um terabyte. Por isso que os veganos comem mata. Caro pro caramba. Pikachu. Parece. Isso, mano. Aaaah. Rapaz. Fala comigo, rapaz. Fala comigo. Eu que criei esse boneco aí. Oh, isso é um Paperfish, né? Como é que é isso em português? O cara sabe todos os nomes em inglês. Em português que é a língua na... Como é Paperfish em português? Eu não sei. É um... É um Paya, sabe? Paya. Paya? É um... É um... É um Paulo Baier, o jogador do Cricioma. Eu não sei o nome disso em português. Chegou o Kyrill com uma frase cirúrgica no chat. No Minecraft não é tudo quadrado? O... O... Renato. Ele chegou com a dúvida que a gente tá tendo aqui, mano. Sabe aquele peixe top Então Pedro, eu sabia o que era Só que eu sabia Ai meu Deus do céu Ainda fiquei em segundo Bora pro stop Fiquei em segundo ainda Os caras que são bons no Minecraft Ficaram em os últimos Só o Paulo pode me zoar